A CIDADE NO BRASIL Fiscalização por parte do SIM, Serviço de Inspeção Municipal e outros órgãos que acompanharam, como o SET e o IDARN, conseguiram apreender produtos que para os órgãos eram proibidos a comercialização e poderia pôr em risco também a vida humana, devido ser um produto perecível e não estar condicionado da maneira correta. Não existia procedência desse produto. De acordo com as informações, 700 litros de leite foram apreendidos nessa operação e todos esses produtos foram descartados no aterro sanitário. A operação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal, que deu suporte à operação dos órgãos e quem conta detalhes sobre essa operação é o próprio comandante da Guarda Civil Municipal, Tiago Fernandes. A Secretaria, o SIM, Secretaria de Inspeção Municipal, chamou o apoio da Guarda Municipal, age em vista, dois órgãos do Governo do Estado estavam fazendo uma operação naquela RN em vista de coibir esse tipo de material que fica entrando na nossa cidade com procedência duvidosa. Foi a Secretaria de Tributação, junto com o órgão de inspeção do Governo do Estado, estavam lá no local e a Guarda Municipal atuou no apoio para garantir a segurança desses agentes que estavam nessa fiscalização. Inclusive, comandante, operações como essa têm sido rotineiras por parte do SIM, com o apoio da Guarda Civil Municipal. Então, recentemente, até alguns abatedouros que funcionavam de forma clandestina foram fechados. Qual é a recomendação para esses órgãos, quem produz esses produtos, quem comercializa produtos de origem animal? Exato. Todo esse alimento perecível, como carnes, leites e outros derivados, quando você vai produzir, você tem aí secretarias que procurar para poder realmente ter os selos, os certificados e a forma adequada para poder ter esse material na forma para que você possa vender e garantir a qualidade do seu produto.